Olá, muito bom dia! Essa é mais uma edição do Jornal da Sua TV, SB Notícias, desta terça-feira, 25 de agosto de 2020. Para entrar em contato conosco, deixar a sua mensagem, a sua reclamação, a sua sugestão, segue aí o WhatsApp da nossa produção. Para começar essa edição de terça-feira, temos aqui uma notícia de uma ação solidária. Nos dias 29 de agosto e 5 de setembro, entre as 9h30 da manhã e as 3h da tarde, a Faculdade IESA da Cidade Americana promoverá a primeira edição Drive-Thru Solidário em prol das famílias em situação de vulnerabilidade. De acordo com a diretora da entidade, Rosana Augusto, há muitos necessitados na cidade. Abre aspas, a situação é emergencial. Muitas famílias foram duramente afetadas com a pandemia e por esse motivo estamos nos mobilizando em prol aos que mais precisam de ajuda. Fecha aspas, disse a diretora Rosana Augusto. A arrecadação será concentrada nos itens da cesta básica, o arroz, o feijão, o óleo, o açúcar e o macarrão. A faculdade está localizada à Rua do Carpinteiro, 240-270, no Jardim Vernon Place, na cidade de Americana. E desde a quinta-feira passada, o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, passou a usar os serviços de conferência junto ao Banco dos Dados Biométricos geridos pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O que permitirá aos beneficiários fazer a prova de vida por meio digital, sem a necessidade de se deslocar para o comparecimento presencial. Suspensa desde março devido às recomendações de isolamento social adotadas em razão da pandemia do Covid-19. A prova de vida é obrigatória para os segurados do INSS que receberam seu benefício por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Anualmente, os segurados devem comprovar que estão vivos como forma de dar mais segurança ao próprio cidadão e ao Estado brasileiro, evitando fraudes e pagamentos indevidos do benefício. E falando ainda sobre o Covid-19, Santa Bárbara do Oeste registrou de sexta-feira à noite, até ontem, dia 24, mais 136 novos casos confirmados do Covid-19, o novo coronavírus e mais três mortes no município. O boletim epidemiológico foi divulgado na noite passada pela Prefeitura. De acordo com as informações do município, a cidade agora passa a contar com 3.957 casos e 108 óbitos desde o início da pandemia. O número de casos suspeitos subiu para 1.195 e dois óbitos estão em investigação, aguardando o resultado dos exames. Desse total de casos, 3.467 pacientes já se curaram da doença. O quadro geral do coronavírus na cidade, hoje, está estabelecido da seguinte forma. Foram 1.195 casos suspeitos, 3.957 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara do Oeste e 34 moradores de outros municípios, 3.467 casos curados, 11.877 casos descartados, 108 óbitos confirmados, 2 óbitos suspeitos e 13 óbitos descartados. E falando sobre o isolamento social, referente essa necessidade em razão da pandemia do Covid-19, Santa Bárbara do Oeste chegou a 45% de isolamento no domingo passado, dia 23, de acordo com dados divulgados pelo CIMI, que é o Serviço de Monitoramento Inteligente do Governo do Estado de São Paulo. Em todo o estado, a média da taxa de isolamento ficou em 50%, enquanto na capital paulista o índice apurado foi de 52%. Os números das outras cidades estão assim definidos juntos, comparando com Santa Bárbara do Oeste, que teve 45%. A Americana com 41%, Campinas com 46%, Limeira com 41%, Hortolândia com 44%, Sumaré com 44% também, Piracicaba com 45%, Paulínia com 44%, Rio Claro com 47%, Vinhedo um pouco mais com 52%, Valinhos com 49%. A cidade de São Sebastião, no litoral norte, segue com o melhor município do estado em isolamento social, com um percentual de 61%, seguido de Ubatuba com 56%, Santana do Paraíba e Embu das Artes ambas com 55% de isolamento social. Essa foi mais uma edição do seu jornal da TV SB Notícias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço e até amanhã!